Cebolinha plantada aqui no quintal da minha casa Hoje vamos ter um estaganofe de camarão e vamos ao tempero Alho com sal Um pouco de pimenta do rênio e limão O tempero é a gosto, o sal você coloca a seu gosto Agora vamos reservar para a panela E para o nosso preparo, já com a panela um pouquinho quente Vamos colocar azeite na panela E vamos colocar o nosso camarão Lembrando que o camarão cozinha muito rápido E assim que ele já ficar com a cor rosinha, ele já vai estar pronto Vamos dar uma viradinha no camarão Depois de quatro minutinhos, o nosso camarão já está bom Agora, como o camarão solta essa água Se eu for esperar secar, o camarão vai ficar duro, borrachudo Então eu vou tirar essa água Eu tirei a água dele Agora vou virar a cebola Deixei a cebola dar uma meia douradinha Agora vou colocar massa de tomate Eu coloquei mais ou menos uma xícara de massa de tomate Uma colher de sopa de ketchup Uma colher e meia mais ou menos Uma colher de mostarda E aí mexe tudo Pensa numa coisa que já está com cheiro bom Muito bom A mostarda dá um sabor perfeito Agora eu já vou colocar uma caixinha de creme de leite Lembrando que o creme de leite é bom colocar O de caixinha Porque ele não talha E para acompanhar esse estoganofe Eu vou fazer um arroz branquinho Vou colocar cebolinha verde e coentro Lógico que isso é a gosto Se a pessoa não gosta de tempero verde Ela não coloca Mas eu como amo o tempero verde Eu vou colocar Agora já está prontinho O nosso estoganofe de camarão E lembrando que prova o sal Se não estiver bom Pode colocar mais um pouquinho Para levar essa caixinha de leite O nosso estoganofe de? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.